Eu tenho uma cidade de Margarita, o benzinho do xame, porque o coitê ficou, e a minha ponteira me disse, é campanha, tem um lugar de cava, e eu disse, ela tem um lugar de cava, mas eu disse, não está lá, não tem um hende, e eu disse, não está bom, e eu disse, não está preparado, então agora eu me cava, e eu disse, não está bom, ela chama a senhora para nós, vindo a ave, a ave, não esquece, observa aqui, em nome de nós, senhoras de Cristo, senhora, com uma bendição para nós, e uma bendição para a França também, a la vez. Coutinho, porque viu a senhora algo? Senhora, a mim também está, eu vou ficar contento, com nós fora três, e bendição aqui para a senhora, espero que dê um bom bendição para a senhora, a senhora sobre casa, então Deus está bom. Amém. Eu estou bom. Como é que você está feliz? Obrigado. Amém. 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 Eu estou bom. Eu estou bom. Eu estou bom. Eu estou bom. Felicidade. Amém. 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 Amém.